Em Destaque Economia, comentário de Denise Campos de Toledo. A proposta de reforma administrativa do governo, já com algum atraso, deve ser apresentada nesta semana e não se prevê tramitação muito fácil. A pressão contrária do funcionalismo vai ser forte, inclusive porque tem uma bancada expressiva no Congresso. São várias medidas em discussão para evitar que o aumento das despesas com a Folha continue pesando demais no orçamento. Medidas que podem incluir a revisão da estabilidade e das condições de progressão de carreira. A equipe econômica também quer mexer com outras despesas obrigatórias, o que pode alterar vinculações até mesmo com áreas prioritárias, além de gatilhos que possam ser acionados, suspendendo uma série de compromissos quando houver risco de estouro do teto dos gastos. Não se pensa em alterar o teto porque ele é importante do ponto de vista da credibilidade. Só que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior, o que pode ser impraticável se não houver alterações maiores na forma como essas despesas são corrigidas. Isso não apenas no que se refere aos gastos com a Folha. Não é sem motivo que nesse processo de reestruturação de despesas, desde a época da campanha eleitoral, o ministro Paulo Guedes já falava no pacto federativo, o que vai exigir muita negociação com estados e municípios. Outra dificuldade para o avanço dessas propostas é a prioridade que a Câmara pode dar à reforma tributária, que também não deve ter uma tramitação muito rápida, mas já está mais avançada. Mas é um tema relevante à reforma administrativa, sem dúvida alguma. Essas propostas é que podem assegurar o ajuste necessário, inclusive para que o governo possa recuperar a capacidade de ter superávit nas finanças. Vão ser o complemento dos resultados que devem ser obtidos com a reforma da Previdência.